Eu não quero, vejo a garacata no mundo da Fiorino Sobis Acessórios Automotivos, a mais nova loja de acessórios automotivos em Caxias do Sul Eu vou cobrar comissão do Mássio da Sobis aí Fazendo esse comercial aqui na capital do Parque Chegamos em Guarulhos, botando pressão do Pet Pack É isso aí, galera